Bom dia, Senhor Deus, o Criador, o que nos faz de nós vencedor? Esta manhã, eu, Luiz Leal, tenho um assunto aqui para dizer, para falar. Preciso de mais alguns minutos para dizer essas coisas. Sobre a volta de nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo, segundo o que está escrito em São Mateus, o que seja. E Mateus, vou dizer Mateus, no capítulo 24. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é realmente na grande tribulação. Porque está escrito aqui, logo depois da aflição daqueles dias. Veja aí. Mateus 24, 29. Logo depois da aflição daqueles dias. O sol escurecerá. A lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu. E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é este Filho do Homem? Não é Cristo? Por que teimas? Por que nós vamos teimar com a Bíblia, meu irmão? Todos as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória, cumpre-se o que está escrito no capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Que os pregadores dizem que não é a vinda. Que esta vinda é depois do arrebatamento secreto. Não há arrebatamento secreto aqui. Esta vinda que diz, ele enviará. O verso 31. Leia a Bíblia. Leia a tua Bíblia. Esta Bíblia aqui. É a mesma original. Está aqui escrito. Aprendei isto. Ele enviará seus anjos com rico clamor de trombetas. Os quais ajuntarão os seus escolhidos. Tem outros escolhidos, então, lá em Terça Anossense 4. Que falam da vinda de Jesus. É o mesmo. É os mesmos escolhidos. Desde os quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Onde está o arrebatamento secreto? Ele virá buscar o ser escolhido aqui. Logo depois da aflição daqueles dias. O sol escurecerá. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu. E as potências do céu serão abaladas. E as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá. Então, aparecerá. Então, aparecerá. Quem que vai aparecer? Então, aparecerá. Quem? O Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre a luz do céu. Com poder e grande glória. Onde está o secreto? Primeira Terça Anossense não fala nada sobre arrebatamento. Mas fala sobre transformação. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 15, 51, 52. Leia lá. O que está escrito lá? Está escrito o seguinte. O que está escrito? No momento. Eis aqui, vos digo, no versículo 51. Primeira Coríntio. Eis aqui, vos digo, mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformação. Não tem nada a ver com arrebatamento. Essa palavra nem existe. Porque lá em 1 Tessalonicenses 4, fala arrebatados, mas não é. Esse é acréscimo. É transformados. Transformados. Eis aqui, vos digo, mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. em um momento não abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, esse negócio de arrebatamento secreto vai ao fim do mundo e termina tudo, mas não haverá secretamente. porque fala ali que os salvos, os que vão para o reino, os escolhidos que vocês falam, que o mundo inteiro fala, eles sairão daqui. sairão de Mateus capítulo 24, verso 29 ao 31. Ele enviará os seus anjos com o rico clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra e extremidades da terra e dos céus. Quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Aprenda essa parábola. Então, o arrebatamento secreto não há, não existe arrebatamento secreto. Não pode existir, não existe isso. porque se ele vem nas nuvens, quando ele subiu, ele disse, por que está olhando para cima, para os céus, os dois anjos que apareceram quando Jesus subiu? Ele disse, o mesmo senhor, Atos 1, veja lá, o mesmo, da mesma maneira que ele subiu, ele descerá. então, o que nós precisamos é deixar as teimas, as teimas religiosas, as teimas dos mestres religiosos, que seguram as coisas com doutrinas erradas, doutrinas, doutrinas fora do plano de Deus, é o maior pecado, é o problema sério que faz nós, o povo, pecar. Tito Balarão, Tito Balarão, faz o povo ficar olhando nos seus mestres que ensinam as coisas erradas. Ora, se vai sair da grande tribulação, o povo que vai para o reino de Deus, Jesus continua falando, porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu pai. Verso 36, continua, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, estavam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veja aí, não perceberam, até que veio as águas do dilúvio, o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda de quem? Do filho do homem, o Criador. Esta vinda aqui, ela vai se dar depois diz que o Cristo falso aparecerá para Israel, prometido em 2ª textura, 192. Então, pregadores, companheiros, amigos, que me ouvem neste Paraná, por favor, não fiquem iludidos com os falsos, porque a falsidade é grande, é grande, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se um aos outros e uns aos outros se aborrecerão. 24, verso 9, verso 10, verso 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade, que responsabilidade nós temos pastores, pregadores, queridos, irmãos, de dizer uma coisa que a Bíblia não diz, fica crendo em homens, não há homem nenhum e corretivo não é homem nenhum que seja um Deus, Deus, o Criador só, Ele é o tudo e todos e este evangelho, se quer pregar o evangelho, pastor, irmão, pregador, do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a toda a gente para daí vem o fim. Então, este arrebatamento secreto que você prega que Jesus leva a nós temos esse privilégio e os outros ficarão para grande estimulação é um ensino antipalavra, antibíblico, por isso eu digo volte, vamos ler as escrituras, o original diz a mesma coisa, a mesma coisa, o original é a mesma coisa, então verão a rota porque estarão implorando a minha vinda quando todos os países estiverem sofrendo e implorando eu voltarei nas nuvens do céu com grande luz todos os que venceram o mundo verão dos quatro ventos de um ao som da trombeta reunirão comigo em Jerusalém todos os vencedores então não vamos enganar os outros não porque quanto mais nós enganamos meus irmãos nós seremos enganados que o criador nos livre do engano da falsidade nos dê fé permaneça o amor a esperança a fé e o amor amor não mente para os seus membros amor não segura seguraram mensagens que não vou não entregar para os membros dessa mensagem a qual fiquei ali 50 anos não entregar mas existem mentiras no meio dessas verdades muita verdade e muita mentira e o criador se compadeça de nós que responsabilidade Deus está me vendo vendo que estamos pregando temos que prestar as contas um dia diante de trono branco diante de Deus eu quero estar sobre este povo mas sairá da grande tribulação veja Apocalipse 14 veja quem são estes são os que vieram de grande ou da grande tribulação que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro terão o direito de entrar na cidade pelas portas Deus abençoe a todos esta é a maneira de eu levar mais um pouco para frente senão o assunto não dá para terminar que o nome do criador nos proteja e nos dirija para esta palavra original em nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor amém saudação a todos meus irmãos amém 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 Obrigado.